Os artesãos de Três Lagoas participam de uma exposição de artesanato na Praça Ramstabit. Dezembro é o mês de compras de Natal, de presentear e ser presenteado. E quem quiser presentear ou comprar um produto de artesanato, agora tem a opção de adquiri-lo na Praça Ramstabit, onde acontece uma exposição. Nós estamos na Praça Ramstabit hoje, até o dia 22, a partir das 15 ou 16 horas, depende desse tempo, né? E aí nós estamos lá até 10 horas com várias novidades do artesanato. De acordo com a presidente da Associação dos Artesãos, Aline Araújo, a partir de quinta-feira a exposição terá mais opções. Quinta-feira vai estar todos os artesãos lá. Vai ter doce, vai ter salgado e o famoso artesanato. Foi montada uma tenda, tem uma estrutura, vai ter local para as pessoas comerem ali ou só para compra? Não, foi montada a tenda, né? E a pessoa pode comprar e consumir ali no local mesmo. Tem, se eu não me engano, são oito tendas. Tem mais de 20 artesãos expondo nos espaços. Segundo Aline, essa é uma das épocas mais aguardadas pelos artesãos. Depois da festa do folclore, o Natal é o maior evento que tem, né? Porque as pessoas podem presentear pessoas queridas com o artesanato. E os preços? Os preços estão bem acessíveis. Não foge do que nós temos aqui na Casa do Artesão. Eu sempre falo que aqui a gente tem peças de R$ 2,50 até R$ 400. Mesmo agora, no período em que os artesãos estarão expondo seus trabalhos na Praça Ramestepte, a Casa do Artesão, que fica aqui na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, em frente à Lagoa Maior, permanece aberta no mesmo horário. O horário da Casa do Artesão continua e aí, a partir do dia 16, a Casa do Artesão começa a ficar aberta no horário do almoço. Hoje não funciona no almoço? Não, hoje não. Nós fechamos às 11 e voltamos às 13. Mas aí, a partir do dia 16, ela fica aberta no horário de almoço. E no período da noite? Da noite, não, porque aqui é meio perigoso, né? Por ser um pouco afastado do centro, a gente tem um pouco de receio de ficar aberto até mais tarde. E aos finais de semana? Aos finais de semana, a gente fica aberto até o meio-dia, mas a gente vai ver se consegue estender um pouquinho. A presidente da associação convida a população para prestigiar os trabalhos feitos pelos artesãos da cidade. Eu convido toda a população de Três Lagoas a estar comparecendo na Casa do Artesão, temos a Feira Central também e na Praça Ramestepte todos esses dias, do dia 12 ao dia 22. A Casa do Artesão vai funcionar até o dia 23, dia 24, a gente não tem certeza se abre ainda, vai depender muito da demanda, mas aí a gente vai colocando nas redes sociais. É muito importante que a população prestigie o artesão, porque essa é uma época que a gente se preparou o ano todo para vender e conseguir proporcionar mais renda para essas famílias que vivem do artesanato. Obrigado.